LALALALALA LALALALA LALALALALA LALALALALA Fala galera gente, blu na área e bem vindos a mais um vídeo aqui do canal E aí como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que esteja todos bem Estamos aqui em Unturned Update 3.15.2.0 Finalmente foram acrescentados alguns itens e modificados alguns outros que a gente vai ver aqui nesse vídeo Então vamos começar direto sobre os itens que foram acrescentados Foi adicionado 3 novos itens E no caso seriam 3 praticamente itens relacionados a detonação ou diretamente sendo um detonador No caso o primeiro item, o ID dele, vou até pegar aqui, é 1240.1240 Que seria esse item aqui Então eu tô com dois dele né, porque eu tava testando ele antes O detonador ou detonator, beleza? Então, já sabe né, pra que que serve isso aí Então se você não sabe a gente vai descobrir agora 1, 2, eita maluco, é 1241 É o Breaching Charge No caso seria esse aqui ó, Charge Vou equipar ele aqui E colocar pra gente testar Vou colocar aqui mesmo É tudo um teste Beleza, vou pegar mais algum deles Pegar um monte de uma vez A gente já testa aqui já e vê como é que vai ficar isso Beleza, eu não sei como é que funciona pra ativar todos Eu só fiz o teste com um até agora Beleza, vou colocar aqui mesmo Espero não morrer What the fuck, não tinha visto que tava aqui meu carro Deixa eu dar uma olhada A gente olha aqui pro item Não aparece nada Se eu pegar o detonador e olhar pro item Tá vendo que tá amarelo E dependendo do jeito que eu olho, ele fica vermelho Se eu clicar pra explodir Ele não vai explodir E nem se tiver amarelo Ele vai explodir Você vem nele e clica com o botão direito Viu? Ficou azul agora Eita, se eu sair tirar Não olhar pra ele Vai ficar verde Se eu olhar pra ele vai ficar azul Se eu clicar com o direito novamente Ele ficou amarelo Se eu olhar em volta ele fica vermelho Então amarelo ele não tá ativado Vermelho que não vai explodir Azul é que ele tá ativado Com o verde ele vai explodir No caso todos os outros Ó, dá até pra ver através do caminhão Todos estão vermelhos Somente este está verde Vamos ativar todos Beleza, ativamos todos Vamos afastar Eu não sei se tem uma distância em específico Que isso aqui funciona ou não Mas ó, já deu pra ver Que dessa distância aqui ainda está funcionando E você aperta com o botão esquerdo normal E ele explode Caraca, que top Eu perdi tudo que eu tinha ali Foi baú, foi poste, foi cama Meu Deus do céu Que doido Oi sim, hein Curti esse negócio E o que mais foi adicionado É uma granada que a gente pode fazer Fabricar ela Uma granada improvisada É essa daqui Aqui ó, pra vocês verem Como é que ela é Uma diferentona Beleza Vou só explodir ela aqui pra ver Vai lá É boa Dá pro gasto E fora que dá pra fabricar Você não precisa sair correndo Atrás de granada E também foi acrescentado O comando Hide Admins Eu não cheguei a testar este comando ainda Eu vou deixar ele pra testar Ao longo da semana aí Mas aparentemente Serve pra esconder os administradores No servidor Então eu acho que os administradores Vão ficar invisíveis, né Enquanto andam pelo server Aí mostrar pra vocês aqui também A C4 mudou o visual dela O ID da C4 Se eu não me engano É 1100 Aqui como é que ela tá agora Tá diferente Pra quem não lembra da C4, né Você joga, ela gruda Passa um tempo e ela explode Aí agora eu vou citar o Tilly Você precisa da C4 Deixa eu pegar aqui Pra tá fazendo aquela bomba, né Pra gente tá detonando ela à distância Tá aqui ó Pra vocês estarem fazendo ela Até a C4 Se eu não me engano Mudou a forma que você craftar ela Só que eu não lembro como é que era antes Então eu não tenho certeza E aqui embaixo também Tá como que você faz Pra craftar aquela granada É aquela granada Que você faz em casa Complicada a vida Mas tá aqui ó A receita dela Mais fácil Mais simples E parece que a força de explosão É a mesma Não testei ainda pra saber Se tem a mesma força de impacto, né Mas acho que logo vamos descobrir Caraca, grudou ali Nossa, a bandeira tá inteira Tá, além disso daí Em partes das melhorias Foi melhorado o Hitmaker Pra mostrar onde exatamente Que o tiro bateu Ou O que aconteceu aqui? Tem que escapotar esse helicóptero Foi melhorado a maneira como O efeito, né De destruição Quando você quebra esses objetos Do cenário Teve uma melhoria nessa parte Melhorias Para que os players Veículos e animais Usem menos bandas Num servidor Então quer dizer que Se der pra melhorar O server Se der a ping E tudo mais Só jogando pra saber Teve uma melhoria Na precisão de compressão Do vetor 3 Em mapas grandes Do modo multiplayer Também já é pra melhorar A parte multiplayer Só jogando pra saber Mas já é o início Ajuste Teve ajuste Para que os explosivos Teve uma alteração Na elaboração de receita E dano dos explosivos Foi ajustado Para que a C4 Tenha uma aparência Diferente Que a gente acabou de ver A explosão do venu Foi ajustado Para ser mais visível Ok, né Teve uma correção Dos projetos Que estavam passando Através das árvores Teve uma correção De impactos Faltando ao bater Em tocos De árvore Então quer dizer que Depois que se derruba A árvore Aquela parte que sobra Não tava sofrendo Impacto Eu não lembro Se eu já tentei Esmurrar algum Pra saber Teve Tinha um bug Relacionado A parede Escadas Aí acho que vocês vão saber Qual que foi corrigido E a área de desova Uma área Vai desovar 64 zumbis por vez Parece que é isso Só vou testar Uma coisa aqui Pra ver o Hitmaker Né Ok Vamos ver que Eu vou atirar aqui No zumbi Aleatoriamente Pra ver se acerta Ok Opa Isso aí é legal O Hitmaker Vai certinho Vou tentar acertar Aquele ali Tem que jogar um pouquinho Mais pra esse lado É isso Deixa eu ver Tá que ela foi lá Eu vou trocar esse vermelho Por outra cor Uma cor que chama mais atenção Assim ele pega melhor Assim nem tanto Ok Caraca Agora vai chamar a atenção Todo mundo Mas tá aí O Hitmaker A marquinha do tiro Onde é que vai Ela Tá dando um destaque maior Tipo se eu miro aqui Ela vai Sempre Marcar Aonde que o tiro foi Exatamente Sai daqui maluco Já foi Já deu pra testar Muito obrigado Ui Machucou a perna Cara Que isso Quebrou hein O Nelson Ele vai deixar o servidor dele Aberto Pra fazer os testes Parece que se você entrar Você já vai spawnar Com um detonador E cargas explosivas 10 cargas Ou aí sim Que é o server de teste dele Não sei se vai estar aberto ainda Porque geralmente ele abre Por pouco tempo Depende da quantidade De pessoas que acessam Eu vou deixar o IP E a porta na descrição Pra vocês estarem acessando lá Se curtiram Bora deixar o like Favorito Se não for inscrito Se inscreva Pra receber mais vídeos Twitter e Facebook Estão na descrição Me sigam no Twitter Curta a página do Facebook Não deixe de conferir Todos os vídeos e séries Que estão rolando aí no canal Playlist também Na descrição Só conferir aí Valeu todo mundo pelo apoio Esse foi o update 3.15.2.0 Espero que vocês tenham curtido Coloquem nos comentários O que vocês acharam E se acharam algum bug também Vocês são peritos Nisso aí E a gente se fala Nos próximos vídeos aí do canal Valeu todo mundo pelo apoio Então até o próximo dia Até o próximo episódio Até o próximo vídeo E partiu Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON